E olha gente, está liberada a passagem de pedestres e ciclistas na passarela da BR-480, bem no acesso a Chapecó. Não sei se você lembra, a estrutura veio abaixo no começo do ano, quando um caminhão enorme tentou passar, não conseguiu, veio tudo abaixo. E o Jovan Petri está no local, traz os detalhes pra gente ao vivo. Tudo certo agora por aí, Jovan? Passagem liberada? Passagem liberada, Marta. Nós estamos aqui então no acesso à cidade de Chapecó, aqui na BR-480, e a gente vê a estrutura então liberada às pessoas, à população que mora aqui no entorno. Porque nós temos residências, nós temos escolas, também supermercados aqui neste local, o comércio também é bastante forte aqui nesse espaço. Então, desde ontem então está liberado, a gente já vê as pessoas se utilizando, mas infelizmente, presencialmente aqui a gente percebe que as pessoas têm um pouco mais de pressa e preferem colocar a vida em risco, passando de um lado ao outro sobre a rodovia. Mas, infelizmente, é um costume que muita gente tem, e só a educação que faz com que elas possam utilizar esse espaço que está pronto a partir de agora. Demora mais? Demora. Mas é mais seguro. Lembrando que aqui foi feito um investimento de 1 milhão e 300 mil reais, no trabalho das equipes do DENIT, que implantaram então essa nova viga central, que o Roberto Bortolanza mostra pra gente neste momento. A estrutura, então, caiu, veio abaixo no mês de janeiro, no início deste ano, quando um caminhão com, possivelmente, com uma altura além do permitido aqui, que é de 5 metros e meio, levou parte dessa estrutura. Enfim, foi um domingo de manhã, o trânsito precisou ficar bloqueado, graças a Deus ninguém se feriu, mas agora ela está pronta e a liberação beneficia então toda uma comunidade aqui deste espaço. E isso é importante, mas também serve de alerta, para que as pessoas se utilizem deste espaço, para que possam passar de um lado ao outro aqui, deste local, com segurança, Marta. Obrigada, Jovan, por ir até o local, mostrar ao vivo pra gente, a gente vê que a instabilidade já chegou, aí chove nesse momento, em Chapecó, pista molhada, muita atenção aos motoristas, enquanto você falava, a gente relembrava esse caso, né? Via imagens dessa estrutura toda desabada, foi assustadora, a gente lembra. E agora eu queria aproveitar a tua presença para falar de um outro assunto importante, tem golpe na área da saúde, gente. O alerta está aí, os bandidos, inclusive, estão usando a reputação do hospital regional, aí do Oeste, para aplicar esse golpe, né? Pois é, aproveitando essa instabilidade das pessoas que muitas vezes vão até o hospital acompanhado de um parente, e aí precisam prestar atenção em outras coisas que envolvem a pessoa que está ao lado dela, ou até elas próprias. Mas muita gente aproveita esse momento para aplicar golpes, por isso o Hospital Regional do Oeste, a Associação Lenoir Vargas Ferreira, alertam a população. Porque o que os bandidos estão fazendo? Entrando em contato, principalmente via WhatsApp, pra quê? Para aplicar golpes relatados, que são relatados, já foram relatados à Polícia Civil, por golpistas que utilizam, então, o nome do hospital, com a foto ali no perfil do hospital para aplicar golpes. Bom, as vítimas relataram à Polícia Civil que receberam ligação de alguém que se passou por médico do hospital e disse que o paciente precisava fazer exames que não são disponibilizados na instituição. E esse procedimento seria feito em um laboratório. O hospital, então, comunica e explica que os golpistas entram em contato via esse aplicativo de mensagens com o número, então, que apresenta essa marca do hospital. O local ressalta, então, que o HRO nunca entra em contato para solicitar valores e pagamento de exames e os procedimentos a pacientes. E qualquer dúvida, o hospital, ele disponibiliza o número de telefone, que é o 49-3321-6500. Então, é preciso atenção, cuidado, pra não cair em golpe, principalmente neste momento de fragilidade, em que você está acompanhando o paciente, você próprio, pra não cair em golpes, fazer qualquer tipo de pagamento, preciso muita atenção. Marta, volto contigo no estúdio. Obrigada, Giovanna.